Jogos de hoje, dia 21 de junho. O primeiro jogo de hoje é entre Eslováquia e Ucrânia. O jogo que vai iniciar às 10 horas acontece pela Eurocopa, local da partida, Arena do Seudorf, transmissão do confronto, Sport TV. O segundo jogo do dia é entre Polônia e Áustria. A partida que vai iniciar às 13 horas acontece pela Eurocopa, local do duelo, Olímpico de Berlim, transmissão do jogo, Gazet TV. Já a terceira disputa de hoje é entre Pinda e Corinthians. O duelo que vai iniciar às 15 horas acontece pelo Campeonato Paulista Feminino, local da disputa, Doutor Antônio Pinheiro Júnior, transmissão da partida, YouTube no canal Centauro Esporte. O quarto jogo de hoje é entre Oeste e São Paulo. A disputa que vai iniciar às 15 horas acontece pelo Campeonato Paulista Sub-20, transmissão do duelo, YouTube e futebol paulista. A quinta partida é entre São Bento e Santos. O embate que vai iniciar às 15 horas acontece pelo Campeonato Paulista Sub-20, transmissão da disputa, YouTube e futebol paulista. O sexto duelo do dia é entre 15 de Jaú e Corinthians. O encontro que vai iniciar às 15 horas acontece pelo Campeonato Paulista Sub-20, transmissão do embate, YouTube e futebol paulista. O jogo seguinte é entre Holanda e França. O confronto que vai iniciar às 16 horas acontece pela Eurocopa, local do jogo Leipzig, transmissão do encontro, Kazé TV. Na sequência temos Tubarão e Jaraguá. O jogo que vai iniciar às 19 horas acontece pela LNF, transmissão do confronto, YouTube na LNF TV. A próxima partida é entre Blumenau e Praia Clube. A partida que vai iniciar às 20 horas acontece pela LNF, transmissão do jogo, YouTube na LNF TV. O duelo seguinte é entre Paraná e Grêmio Maringá. O duelo que vai iniciar às 20 horas e 30 acontece pelo Campeonato Paranaense Segunda Divisão, transmissão da partida, YouTube. O embate seguinte é entre Peru e Chile. A disputa que vai iniciar às 21 horas acontece pela Copa América, local do embate Santa Clara, transmissão do duelo, Sport TV. O próximo jogo é entre Magno Sorocaba e Pato. O embate que vai iniciar às 21 horas acontece pela LNF, transmissão da disputa, Kazé TV.